Oi, eu sou a Camille Soares e hoje eu tô na Disney California Adventures e vou levar vocês comigo. Nosso dia começa sempre com uma parada no Starbucks pra pegar o café da manhã, porque a gente acorda e vem. E aí a gente começa a dar uma caminhada pelo parque, conhecer, ver as coisas que são diferentes e tal. Até a gente terminar o café e aí começar a ir nos brinquedos. Vamos correr. Gente, eu entrei no parque e já tava chateada porque o Radijos Springs, que é a geração dos carros, não estava funcionando. Novidade. Quem viu um vídeo de Disneyland sabe o que eu tô falando. Aí a gente tava tomando café, passeando aqui na área e tal, antes de terminar o café pra ir pras atrações. E aí a gente viu um povo correndo, desesperado. E eu vi um carro rodando. Aí o Lucas falou, acho que voltou, vamos lá. E daí a gente seguiu o povo que tava correndo. E sim, agora o chão da fila. Tomara que não quebre, né? De novo. Gostemos. Tá esperando o carrinho chegado e eu tô assim, ah, eu queria ir no McQueen, ou na Sally, Sandy, Sully. Não lembro o nome do carrinho da menina. Se você sabe, deixa aqui no comentário pra mim. Me ajuda a lembrar o nome dela. Que legal. Fofo, né? Até o quê? Ah, olha que lindo. Fofo. 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 Nem sei o que eu tô filmando aqui Tá ótimo Vamos perdido Aaaaaaah Wow, slow down You're not racing yet Just follow Mater into town Mater, coming, child Howdy Here for the big race, huh? It's gonna be fun Hey, here's those tracks Oh no Ah Aaaaaah 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 Yes it is on this planet Hippie Race day Radiator springs A champion needs speed And style Luigi Give our friend your advantage A champion A champion What do you want From you my friend Only the least Victor Oh yeah Look While you all die Now you look like a real race car Green up Do this Sparkling Lion Bye bye though It takes more than your tires for the race I'm gonna put you O que é isso? É isso aí. Agora você tem a chance de fazer isso o mais loyoso da sua vida. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso aí? O que é isso aí? Fale! Eww! Fale! 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 O que é isso? 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 Eu vou testar essa nova fluidez. Veja isso! Não, não, não! Ops! Hangando! Oww! O que é isso? Semelhança que eu queria. Ok. O que é isso? 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 Eu os desfatos com o seu teste. O que é isso? Boa sorte, Spideira-me. Eu não preciso doante. O que é isso? As previas testes? As se esquecesão, outro, imaginem. Ah, ah. Always joking, Sharon. I hope this works. Of course it'll work. It'll work, right? Whoa! I can see a castle from here. Woo! Holy s***! Ha, ha! Looking good, Spider-Man. Well, I have to work it out. I meant the data. Hang on! I'm just gonna jump down and meet you! Woo! Woo! Here we go! See you again! Woo! 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 Gente, o show é muito bonitinho Agora a pergunta que não quer calar é se não ficou muito tremido o meu vídeo Porque meus braços ainda estão sofrendo de ajudar o Homem-Aranha Então eu tô assim, tremendo Onde eu mais queria Torre dos Guardiões Olha quem tá aqui, o Falcon Tá vendo como aqueles andam no meio da galera e conversam com todo mundo? Muito legal, lá ó, a Marvel, lá na frente Dá pra ver? Lá, ó, caminhando Sozinha Ai, que legal You're one step closer to your exciting encounter with the Guardians of the Galaxy You are now standing in my private office I know I know Right Carefully, scrutinize Each and every beast that comes to me from different parts of the galaxy That, that, let's mute this guy Hearing your ancestors blathering on a constant loop was big motivation for me to escape Ouch, ouch, ouch That was not part of the plan Why? Of course I escaped For those of you who have not been paying attention The name's Rocket One of the Guardians of the Galaxy The smart one Listen up He's gonna put you on a gantry lift for your tour I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room I'm gonna blast that thing and destroy all the control systems which will open up every cage in this Freak Show and free my friends Oh my God Oh my God A mãozinha dele Vidaaaah Ai gente, é como de do Guardiões Meu Deus, eu prefiro muito mais essa do que a Torre do Terror Não tem cabimento ter a Torre do Terror sem que pode ter essa daqui Sim Muito mais legal Muito, muito, muito Eu nem filmei a atração, filmei só a entradinha do brinquedo Porque, tipo assim Se eu tivesse que vir pra Disney Califórnia, né? Pros dois parques E em uma atração só com certeza seria essa E eu nunca nem tinha ido Eu só via vídeo do Youtube E agora indo, gente Ai meu Deus, eu quero só ficar aqui Não quero ir mais nada É muito divertido, é muito legal E a vibe da galera que tava na atração com a gente Todo mundo muito empolgado, rindo muito, se divertindo Foi muito legal mesmo Tô empolgada, tô empolgada Olha o tamanho da Montanha-Russa dos Incríveis Tem até looping lá, ó Vocês acreditam? Vocês acreditam que eu vou? Eu vou, eu vou Olha lá Ui Era de todos os Avengers, né? Mas foi, foi legal também Eu gosto dessas coisas de ação super-heróis, sabe? Acho divertido E aí agora estamos de novo na fila pros guardiões E parece que a noite o tema vai ser diferente Então a gente ainda vai vir mais uma vez pelo menos nessa atração Ai, quero ir na dos Incríveis de novo Mas saindo aqui em várias outras atrações pra gente fazer que a gente não fez ainda Mas como a gente já tava aqui do lado, por que não? A irmã mandou eu vir aqui Eu vim bem obediente, ó O prédio, se eu entro lá e ele fica ou pequenininho ou grandão Olha lá Chega bem grande, quer ver? Uuuu Olha que legal A gente tá passando uma areazinha assim, sei lá, meio da montanha E aí lá dentro fica o Soaring Mas se sobrar tempo a gente vai Nesse momento a gente tá pelas coisas que não temos em Orlando Olha que legal Olha que legal Aqui é o brinquedo Tipo, mesmo estilo Não sei se é igual, né? Não fui Mas que nem o Cali River do Animal Kingdom É uma boia que vai girando a água e vai molhando muito Hoje eu até topava dar uma molhada, hein? O Lucas tá chocado com o parque, por que, marido? Porque tem coisa do erpa, tem coisa do animal E aqui só tem dois partes, né? Então eles dão uma misturada com as coisas que tem pra eles verem entre os dois partes Tipo, esse aqui em casa é muito parecido com o do Hollywood Mas esse brinquedo, por exemplo, é parecido com o do Animal Kingdom O Soaring é do Epcot Então faz sentido que tu tá falando, tipo, uma mistura dos outros partes que a gente tem Mas é legal, eu gosto Quase esqueci de mostrar pra vocês A gente pegou dois pratinhos de frango teriyaki com vegetais e arroz E uma água Que já tá na garrafa E deu 30 dólares E a gente tá aqui, ó É perto do Pixar Pier É tipo uma praça de alimentação Tem vários lugares diferentes pra você pedir Então lá tem comida mexicana Esse aqui a gente pegou num de comida japonesa Então é um lugar bem legal com várias opções E aí um monte de mesinha Você tem que procurar sua mesinha, sentar e comer Agora depois do almoço A gente vai lá na atração dos monstros da Seat Pra descansar um pouquinho pra ser algo mais light Olha que bonitinho aqui Essa Hollywood tá melhor que a Hollywood Não sei lá, ó Parece que é de verdade, mas é de mentirinha, ó É um pão do infinito fake Mas tem as arvizinhas fofinhas Hello If you are new to the area The Monstropolis Chamber of Commerce would like to welcome you While you're in town, be sure to We interrupt this program for a special report A child is on the loose in Monstropolis A human child If witnesses are to be believed There has been a child security breach For the first time in monster history We can neither confirm nor deny The presence of a human child here tonight I tried to run from it But it picked me up with its mind powers And shook me like a dog It's true I saw the whole thing Happy an amazing spokeley, bro Oh, good boy A little better It was horrible Sh 나는 a human child A human child A human child Now, again, we danced like a chicken My fault got on the ground And it grabbed me With its giant torch gun I tell you there I gotta get you home Uh-oh O que é isso? O que é isso? Um filho! Um filho! Um filho! Um filho! Um filho! Um filho! O que é isso? Não foi meu primeiro dia! Eu pensei que você me queriam. Estou tentando entender. Vamos, vamos lá! ... O que é isso? Eu tenho os dois set up na piscina Eu vou te acelerar na piscina Eu vou te acelerar na piscina Ela é roupinha, né? Olha as portinhas Você vai encontrar a porta agora? Não, a parte ainda é boa O que é isso? Eu vou te acelerar Ah, é isso Não é tão rápido, filhos Eles nunca vão chegar embora Agora Estou tão cansado Estou tirando Estou tirando Estou tirando Ele tá mele uma coisa só que eu falei pra camila que eu não quero tá difícil controlar ela que eu não quero que compre coisas necessárias aqui então toda hora tem que ficar puxando ela para não comprar besteira compra só o essencial só o que realmente for usar e o que for interessante mas é difícil controlar ela tô entendendo essa Disney mudou o Lucas não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem por causa que tá contra o sol mas aqui pra lá é o Pier ó e esse tem outros brinquedinhos mais infantis assim ó esse aqui é uma água viva que ela fica subindo e descendo e aqui tem uma montanha russa doidinha que tinha lá no Animal Kingdom e não tem mais mas olha aqui o Lucas vai comprar um óculos que é um óculos da Disney eu já não sei mais nem o que eu tava falando a do brinquedo doidinho que não vai ter mas tinha na área do dinossauro lá no Animal Kingdom e eles tiraram já faz tempo ele ficava fechado aí abria só em alta temporada e depois eles fecharam de vez e agora nem existe mais aquela área tá completamente vazia e eu adorava aquele brinquedinho tem aqui a gente foi ali a fila tá 30 minutos agora e ela geralmente tá 10, 15 então a gente vai dar uma andada ver se tem alguma outra coisa assim rapidinha também e depois a gente volta mas eu não vou embora sem lá saudades é uma montanha russa fraquinha assim mas ela é toda doidinha muito engraçada eu dou muita risada lá dentro cena que não tem mais massa Disney anunciou que a área do Dino vai ser destruída numa área nova então é legal também olha lá gente dá pra ver a cadeirinha tem lá em Orlando mas ela é bem alta né ela sobe muito alta e aí o Lulu não gosta né Lu? aqui também não? aqui também não mas aqui é mais baixinho que ele vai ir eu falei não pode dizer não na Disney mas é que o Thor não pode ter medo que eu tô Marido que gostou? tá bom que gostou? é divertido ele é baixinho e ele vai devagarzinho eu achei que ele era na impressão de ser super rápido tipo ele é rápido mas é de boa assim eu achei que ia ser um pouquinho mais quem tem labirintite não entra mais quem tem labirintite nem ouve né e aí agora nós vamos na roda gigante com emoção ó gente porque que é com emoção tem os carrinhos que vão só subindo paradinha de boa e tem os carrinhos que eles ficam dançando lá ó olha lá é com emoção real oficial é com emoção real oficial e tipo não tem... não te prende não tem onde segurar é só vai é só vai não 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 eu tô agarradinha aqui ó ele para eu também nossa ali ó Não se diz não naquista Tem que dizer isso, né? Vamos perder Não, agora o melhor É legal, mas deu uma enjoada, né vida? Tinha até um saquinho pra apontar Olha lá Olha lá Não tem condições não Chacoalha demais Mas é legal, é divertido Mas enjoa, não dá pra ir Tipo logo você come não Olha aqui É de boa, eles disseram Pode ir Não enjoa nada não Pode ir tranquila A gente tava rodando aqui no pier E quando voltou... Olha que bonitinho No mesmo palquinho que a Jessie tava antes Vamos lá agora Vamos lá agora Não sei lidar Nunca sei lidar E agora vamos pra onde? Vamos repetir? Ontem é russa Tipo que nem o de ontem Se você não viu o vídeo Vai lá Eu já postei o vídeo Esse aqui é o vídeo 2 da Disney Aqui na Califórnia Aqui na Califórnia os parques são menores As filas são menores Tem menos gente Então a gente já fez tudo que a gente queria Tudo que era prioridade Já repetiu o Guardiões Agora tá indo repetir os... Os incríveis A montanha russa dos incríveis E depois vai fazer outros que tem por aí Que a gente não fez ainda Mas que não eram prioridades A gente tá fazendo o que são mais legais E a gente não tem lá em Orlando Voltamos para a área do Carros E agora a gente vai lá Na atração do Luiz Que é bem fofinha Que bonitinho A cara de felicidade Gente, voltamos no Avengers Porque vai ter show dos Guardiões E o Thor tá lá Oi Thor Ai meu Deus Por que eu saí dessa lente? Eu quero ficar nessa lente para sempre E gente Ao mesmo tempo que é legal Os personagens andando no meio da galera É difícil Porque não tem uma fila Então é difícil tirar foto com ele Você conversar com ele Quando é fila é organizadinho, né? Então é mais fácil Ficou um pouco confuso o negócio ali E a gente não conseguiu Mas tá tudo bem Adorei ele E teve o Thor também A gente viu um monte de gente hoje E aí Você não vai falar com ele? Ah, ok Eu sei No, é tudo bem 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 A primeira Disney que eu me diverti Gente, eu achei que era um show dos Guardiões Eu imaginei que fosse alguma coisa com música Mas na verdade é o Quill interagindo com a gente E o primeiro que ele mandou fazer um passinho de dança Como é que foi, marido? Maravilhoso Muito bom Ele fez todo mundo dançar, o time Groot e o time Rocket Ai, gente, eu tô amando esse parque demais Olha ali Eles estão juntos Terminou o show dos Guardiões A gente veio no brinquedo do Matt Que é bem do ladinho Guardiões dos carros E aí depois a gente volta pra Vanger Campos Pra ver o show do Doctor Strange Oi, diz o que eu tô falando Uhul Um abraço de Deus Um abraço de Deus Olha só, Ben A gente tá nos guardiões de novo Mas eu já tinha falado Que a noite ficava diferente Eu acho que por conta do Halloween Então a gente veio de novo E é muito legal Prefiro o normal, mas é muito legal Gente, tá escuro Mas o que importa é terminar o vídeo Com essa coisa mais bonita A gente acabou de seguir um show É lindo, é uma projeção Na água aqui E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De ir com a gente no Disney California Adventure Eu amei, quero voltar logo Então compartilha esse vídeo Com aquela amiga Ou com aquela parente que você tem Que tá louca pra vir Ou que tem viagem marcada Compartilha esse vídeo com ela E é isso Deixe seu comentário aqui embaixo Deixe seu like Um beijo E até o próximo vídeo